Música Amigas e amigos ligados no canal Mil por Hora com Rodrigo Matar Sejam todos bem-vindos ao seu vídeo inédito de toda quinta-feira Chegou o dia do TBT, aquele quadro que a gente traz uma recordação marcante Da história do esporte a motor em 12 e 4 rodas no Brasil e no mundo Você está ligado que o TBT é o nosso quadro de maior audiência E a gente sempre agradece o prestígio que vocês destinam a este espaço Esta quinta-feira não podia ser diferente o tema do TBT Mesmo sendo véspera do grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 Não dá para não falar da perda monumental de um dos grandes gênios da arte, da engenharia, da técnica dos carros de corrida Todo mundo sabe que o automobilismo é um esporte individual dentro do cockpit Mas fora dele, ele é muito coletivo E sempre há cabeças pensantes Sempre há aquele técnico, aquele pensador, aquele engenheiro que sempre sai um pouco fora da casinha Embora a gente possa dizer que esse cara era um tanto quanto pragmático Mas foi celebrado como um dos maiores nomes de sua geração E ele que nos deixou na última semana, aos 87 anos, já ficou a saudade por tudo que ele representou em 22 anos dentro de uma mesma fábrica E mais um período defendendo outro construtor Eu falo do engenheiro italiano Mauro Forghieri Que marcou toda uma geração de técnicos na história do automobilismo Tanto Fórmula 1 quanto Esporte Protótipos E também na construção de carros e desenho de propulsores Desenho de motores, que foi uma das grandes especialidades deste engenheiro Que foi formado na Universidade de Bolonha E assumiu, aos 27 anos, o desafio de fazer parte do colégio de técnicos de uma equipe Que se desmantelou ao fim do campeonato de 61 Um ganho por Phil Hill, de forma trágica Com o acidente fatal de Wolfgang von Trips No grande prêmio da Itália em Monza Logo na terceira volta daquela corrida E ao fim daquele campeonato Dois dirigentes, o engenheiro-chefe Carlos Schitt E o diretor esportivo Romulo Tavoni Abandonaram a Ferrari Em busca de um outro desafio De uma equipe chamada ATS Não a ATS, o de Gitter Schmitt Mas sim a Autotécnica Sport Que foi uma marca de pouco sucesso na Fórmula 1 nos anos 1960 Phil Hill também foi junto Giancarlo Baguetti, Iden E com o Eugênio Dragone alçado ao posto de diretor esportivo Mauro Forguieri, auxiliado por outros três engenheiros Mais experientes, entre eles Franco Roque Que foi o projetista daquele mal fadado life dos anos 1990 Mauro Forguieri começou a liderar a equipe rumo à reconstrução E o primeiro título vem rápido Em 1964 Com o modelo 1512 Que é um modelo com o motor 1,5 litro e 12 cilindros Que deu a John Surtis um título histórico Já que Big John tornou-se, e ainda é até hoje O primeiro e único piloto campeão em duas e quatro rodas Tanto na moto velocidade quanto na Fórmula 1 O John Surtis foi campeão mundial Depois o Forguieri acabaria responsável Por nos conceber alguns dos mais belos esportes protótipos da história Toda aquela geração de carros O 330 P4 512 312 PB Saíram da mente criativa de Mauro Forguieri Que inclusive admitiu em entrevista Que a 330 P4 Talvez tenha sido o mais belo carro que ele desenhou em toda a vida E olha Desconheço alguém que vai Discordar das palavras de Mauro Forguieri Duvido, acho muito difícil Que um carro Ferrari de protótipo Chegue à perfeição Das linhas Do design daquela 330 P4 A lamentar Que havia o matador de Ferraris O Ford GT40 Que destroçou o carro italiano Nas 24 horas de Le Mans E nas provas do antigo Campeonato Mundial de Marcas Fora outros modelos que também derrotariam Seguidamente O construtor de Maranello Até o título mundial em 72 Quando a Ferrari praticamente não teve Contestação alguma E era uma época de crise na própria Fórmula 1 Onde a Ferrari não se encontrava nos monopostos E nos esportes protótipos Onde diziam que Enzo Ferrari Dava uma certa prioridade A Ferrari seguiu com a equipe oficial de fábrica Até 73 Quando a Fiat Tomou frente da montadora Tomou frente da Ferrari Colocou o Luca de Montezemulo Que tinha Menos de 30 anos Para ser o diretor esportivo Para comandar a equipe Mas deu carta branca Para Mauro Forguieri agir Porque sabia que Mauro Forguieri Apesar de todas as crises Era um cara que tinha talento e criatividade Então foi projetada A versão remodelada da 312 B3 Que devolveu a Ferrari A competitividade no campeonato de 74 E que depois foi responsável Por três títulos seguidos do fabricante No Mundial de Construtores 75, 76 e 77 Com a chance do Lauda Quase ter sido tricampeão mundial De forma consecutiva O que não aconteceu Mas o Lauda venceria Dois campeonatos Ainda com o Daniele Aldeto Como diretor esportivo Sucedendo o Luca de Montezemulo Mas o Aldeto Chutou o Nick Lauda Mandou o Lauda Para o olho da rua E veio o Villeneuve E veio o Villeneuve Para trabalhar junto com o Carlos Roitman E foi assim que o Forguieri Ainda conseguiria mais um título mundial De pilotos com o George Shatter E de Construtores em 79 E mais dois na era turbo Em 82 e 83 Quando ele supervisionou o projeto turbo Que começou em 81 Com a Ferrari Cadillac Desenhada com o motor Que tinha primeiro O sistema complexo da Brown Boveri E depois uma turbina padrão KKK Em 82 a Ferrari Ganharia o campeonato de construtores Com o carro desenhado Por Rave e Posse Lethweight E em 83 O construtor de Maranello Venceu de novo A competição dos fabricantes Com René Arnoux E Patrick També E nessa época Com seguidas remodelações internas Promovidas por Piero Ferrari Que tomou frente da companhia A mando do pai Enzo Ferrari Piero que era um filho bastardo Do comendador Enzo Ferrari Assumiu a companhia E promoveu modificações Trouxe Marco Piccinini Que não demoraria muito Também sairia Mas Mauro Forgueri Ao fim do campeonato de 84 Acabou saindo de Maranello Foram 22 anos de lealdade E dedicação ao construtor italiano Driblando crises Administrando todas as falhas De projetos Que não deram certo Como o 312 T5 de 80 Os carros dos anos 60 Os carros dos anos 70 Mauro Forgueri Deixou um legado enorme Para Maranello E se não me falo É memória Campeão em 64 Campeão em 75 Campeão em 76 Campeão em 77 Já tem aí 4 campeonatos De construtores Mais 79 Mais 82 Mais 83 7 títulos mundiais De construtores Também títulos com surtis 2 com Lauda 1 com George Schechter 4 de pilotos Não é pouca coisa Como engenheiro Como técnico Como projetista Mauro Forgueri Deixou o seu nome Encravado na história Da Fórmula 1 E aí em 1987 Ele volta Não para Ferrari Evidentemente Mas para um outro construtor É que dos Estados Unidos Lee Iacuca Que planejava A reconstrução Da companhia Chrysler Comprou a Lamborghini A marca de Santa Agatha E encomendou Um projeto de motor A Mauro Forgueri Bem ao estilo Do que os italianos Estavam acostumados Então veio O motor 3512 Vamos chamar de 3512 Era 3,5 litros A cilindrada cúbica 12 cilindros Na bancada Bem ao estilo Do que os italianos Adoravam Com um ronco Fenomenal Maravilhoso Pena Que esse motor Só conquistou Um pódio No grande prêmio Do Japão De 1990 Com a Guri Suzuki Pela La Russie Que foi a primeira equipe A usar o motor Projetado por Mauro Forgueri Outros times Também se serviram Desse propulsor Como A Lotus Na temporada de 90 A Ligier Em 1991 A Minardi Do campeonato de 92 A La Russie Teve Via de regra Um ano que ela andou De Cosworth Porque não tinha Como pagar Pelos Chrysler Lamborghini Esses motores Acabariam indo Para a Ligier Que não fizeram Um bom carro Em 1991 E também A equipe Modena Que não custa nada Lembrar que o Mauro Forgueri Conseguiu Montar uma equipe Que acabou Desbaratada Por conta De um Mexicano Chamado Glas Luna Gonzales Luna Bem na verdade Que era o projeto Glas Que Tinha Prometido Financiar Escuderia E tal E acabou Que não aconteceu Esse financiamento O Gonzales Luna Inclusive era procurado Pela Interpol Era Criminoso Internacional E aí entrou Um industrial Que era ligado A fila A famosa Marca de roupas esportivas Chamada Paulo Patruco E veio O carro Que foi desenhado Por Mauro Tolentino E que foi um fracasso No campeonato de 1991 Desenvolvido Por Mauro Baldi Por Eric Van de Peel E por Nicola Larini A equipe Modena Não marcou Um único ponto Os gabaritos Do carro de 92 Estavam prontos E depois O Sérgio Hinland Que faria esse carro Levou esse projeto Para a Fond Metal Que acabou Também Fechando as suas portas No meio do campeonato De 92 Mas o Mauro Forgueri E a Chrysler E a Lamborghini Poderiam ter seguido Na Fórmula 1 Se não fosse Por Ron Dennis Porque Ron Dennis Tinha objetivos Menos nobres Logicamente De ter um fornecedor De motor Para o campeonato De 94 Já que a Cosworth E a Ford Dariam prioridade A Benetton Como acabou acontecendo Para o ano de 94 E o Ron Entabulou negociações Com a Chrysler Com a Lamborghini Tanto que Num teste privado De meio de ano Aparece uma McLaren Toda branca Com o motor Chrysler Lamborghini V12 E guiada Por Ayrton Senna E o Ayrton Adorou o motor Projetado por Mauro Forgueri E dizem Que o Ayrton Já Estava já de contrato Assinado com o Williams Teria sugestionado A Ron Que assinasse Com a marca Estadunidense Para o campeonato De 94 E essa indefinição Acabou matando As chances da La Russie De ter o motor Para o ano seguinte E também Aliás na verdade Da Peugeot Porque o Gerard La Russie Negociava com a Peugeot Na surdina Com o Jean Todt Depois assumiu O Jean Pierre Jabui Quando o Todt Foi para a Ferrari E aí o Jabui Que não tinha prometido Construir o motor Fez em tempo recorde E entregou o motor Para a McLaren E aí a Chrysler Lamborghini De uma forma Indireta ou não Se sentiu desgostosa Por conta da atitude Do Jabui Do Ron Dennis E decidiu abandonar A Fórmula 1 Depois o Mauro Ainda prestou consultoria A escritórios De tecnologia Ainda esteve Muito presente Na Fórmula 1 Especialmente em eventos Vintas como O Minardi Day E o gênio Despede por hoje Tchau 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 Tchau